Música Camisa 11 da equipe de Ampere, artilheiro da competição Exupar 2016, veste a 11 mais 9 gols, número de artilheiro, que você pode falar da temporada de Ampere e do título, nos pênaltis, com você artilheiro da competição. É realmente o time que me ajudou muito a fazer esses gols, então para mim é gratificante ajudar essa equipe, então todo mundo de parabéns, agora é comemorar o título. Esse título fez a torcida nos bares comentar, o desempate, o título para cada equipe, você pode falar dessa rivalidade entre Santos Abel e Ampere, e mais uma vez Ampere campeã na casa da adversária nos pênaltis. É realmente quando fala de Ampere e Santos Abel aí, é uma rivalidade imensa, então acho que o time deles veio aí, acho que tinha boatos aí que estavam comemorando antes da hora, fizeram um resultado bom lá na nossa casa, e o nosso time veio com os pés no chão aí, veio realmente com o ímpio da equipe de vencer, então o nosso time apresentou um bom futebol, conseguimos segurar eles em campo aí, e levamos para os pênaltis aí, e graças a Deus nós fomos campeões. Esse é o Deni, artilheiro da Isopar 2016.